Música Hoje é dia da bermuda aqui na Uber A bermuda que muitas vezes substitui a saia E com muita elegância Porque se tu usar com um blazerzinho Com um saltinho Mas as vezes de saia te dá aquele conforto Exatamente, e ainda por cima Tem os tecidos que também são mais nobres Até com o salto eu acho bonito Eu acho lindo Sabe o que eu acho lindo um blazer com uma bermuda Eu usava muito isso Eu também, que a gente usava Pois é, a Uber trabalha do 44 ao 54 E é claro que as mulheres maiores também podem usar Tem caras lindas E o grande forte da mulher maior Normalmente são as pernas Tem pernas bonitas Nossa, pernas lindas E uma perna fininha, vamos combinar Não fica legal Eu não gosto de pernas fininhas Para começar, eu peguei essa Olha que linda essa bermuda Essa aqui é um tamanho que vem até o 48 Imagina essa aqui com um blazer branco Imagina, hoje eu botei blusinha Para não ficar Porque eu queria mostrar tantas bermudas Que não ia dar tempo Peguei com essa blusinha Mas tem os blazers para complementar Tem Olha que graça essa blusa Olha atrás Então tu tá bem chiquezinha E isso aqui se tu botar um tênisinho Ou um saldo Tu também pode para qualquer lugar Para bem para qualquer falha Essa outra aqui também Olha que bermuda linda Ai que linda Amei essa bermuda É o linhozinho Peguei essa camisetinha para desconfortar Também ela vai até o 40 Imagina um escarpão rosabinho Para show E fica lindo Mas tem tanta coisa bonita Que dá vontade de arrumar todo mundo Eu tenho vontade de sair arrumando todo mundo Essa aqui também é uma bermuda Tamanho maior É o tamanho 50 E peguei com essa blusa Que fica mais arrumadinha Que pode ser com uma camiseta também Com certeza Olha que graça isso aqui Uma graça Essas cores aqui estão lindas Eu acho que é lindo E nem o que nós falávamos lá no início Não é, Lili? As mulheres Que a gente falava nos bastidores As mulheres têm que se sentir felizes Como são Exatamente E a moda está aí para todo mundo Ah, e isso que eu acho bacana A gente não pode esperar para ser feliz Depois do regime Depois disso Ou depois do regime de corte Tem que ser aqui e agora A gente vive hoje A gente nem sabe o que você vai viver É bem isso E eu sempre comendo Chego aqui e tu tem que estar bonita hoje É Isso te estimula a fazer o que tu bem entender Com certeza Não sei se é alimentar Ou fazer exercício Sabe, para mim é assim, ó Beleza é segurança É autoestima elevada É verdade Olha, ela está hoje toda É, é verdade Essa aqui, olha que amor Essa cor é bárbara Ela tem aquele estilo assim Meio de gelo Isso aqui também eu amo com branco Imagina um blazer assim em branco Acho que fica chique E peguei essa camiseta Que é uma caneladinha Super gostosa Que também tem tamanhos grandes Eu estou dizendo hoje os tamanhos Mais ou menos Porque tem umas que tem um tamanho menor Por exemplo Essa E também é minha Essa aqui é 46 Tá E essa camiseta Olha que graça isso aqui E tem uma malha bem fininha atrás E na frente com essas coisas Que eu acho super verão E bem elegante Essa aqui também é uma camiseta Também é outra Olha que linda essa regata Olha que peça Essa regata eu amo Essas colheres Eu gosto desse caimento assim Isso aqui é lindo, né? Isso aqui é uma artista que faz Quer dizer, o marido faz as fotos E depois ela faz a serigrafia Sabe? É super interessante esse trabalho Essa aqui é uma Outra em azul marinho Também com linhozinho E esse tecido, essa viscose É uma delícia Essa aqui também tem 50 e 52 Ela diz que não pode faltar Diz que não pode faltar Olha que linda Ela vem com Ai que linda essa regata As regatas são as coisas Olha que linda Olha atrás que bonita E essa regata, gente Vamos combinar que é tudo Mas bom Olha que as colheres Os gatos E as cores Olha que cor linda Linda mesmo Isso aqui eu acho muito elegante Isso aqui é muito chique E agora a novidade É que a gente vai trabalhar Com lingerie A partir do novembro Que legal Lingerie plus também Gente, roupas lindas Não tem noção Que os lingeries Com bom gosto de vocês Eu não tenho dúvidas E os maiôs e biquinis Também estão chegando Já estão chegando É isso aí A gente vai mostrar Tudinho pra vocês Na semana que vem E a Uber Fica aqui na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora E a Uber E a Uber E a Uber E a Uber